Mas pra começar o Brasil Urgente de hoje, informações sobre uma mulher que foi presa com droga lá no conjunto Jabil, The Cash. A Gisleine Aparecida Mendes, de 42 anos, foi presa por policiais da P2, acusada de tráfico de drogas. Gisleine, foi localizada ali porções de maconha, crack, cocaína. Essa droga de quem? Eu vou saber, tava lá no Pão de Vale, lá que eles acharam, e eu tava reciclando na hora lá e eles me abordaram. Tava perto da droga? Eu tava reciclando, eu mexo com recicragem. E eles tava lá na mata, lá, acharam lá. Você não usa drogas? Não, eu bebo pinga, sou dependente de pinga. Você não faz uso de crack, cocaína, nada? Não, mexo com isso não. Já tem passagem pela polícia? Nunca. Só trabalho, só com recicragem. Por acaso você tava ali? Ah, eu tava mexendo no recicragem, e eles tava lá na mata, lá, acharam e abordaram nós. Junto com você foi trazida pra delegacia uma adolescente de 16 anos e a mãe dela, a Débora Regina. Você conhece as duas? Conheço, é mulher do meu sobrinho. Por que elas foram trazidas com você? Ah, porque elas estavam lá comigo. Ela tava conversando comigo e ela foi atrás dela e ela tava lá perto de mim. Sua droga não é sua? Não, acho. Nossa, mexe com droga, eu tava... E aqui, junto com a Gislaine, a Débora Regina Alves, 45 anos. Ô Débora, você tava junto com a Gislaine ali nesse terreno? Não, deixa eu te explicar. Eu fui até a casa do namorado da minha filha pra chamar ela, que ela tá operada, e eu fiquei preocupada, que ela tinha que tomar os remédios, né? Daí eu ia chamar ela, que ela tava na casa do Vitor. Daí eu vi a Cida, daí eu vi ela lá no meio, lá no mato, daí eu peguei e chamei ela pra ela chamar a Carla pra mim. Agora, droga, eu nunca mexi. Você não usa droga também? Não, uso, eu só fumo cigarro, nem droga, nem álcool, nada. A Gislaine Aparecida, que você tá chamando de Cida, você conhece ela já há bastante tempo? Conheço. Ela usa drogas? Não, nunca vi. Foi uma situação ali de momento que, por acaso, ela tava perto da droga, é isso? Foi isso. Aí, né, a autoridade policial que vai analisar o que vai acontecer com essas três mulheres, né? Duas maiores de idade e uma adolescente também, né? O delegado que vai definir. O pessoal da P2, que fez a prisão policial militar, também falou com a gente. São várias porções de maconha, cocaína e crack que policiais militares da P2 localizaram no Jamiridecast. A Gislaine Aparecida Mendes, de 42 anos, foi trazida presa, junto com a Débora Regina Alves, de 45 anos, e a filha dela, de 16 anos. Ô, Diniz, essa droga toda foi localizada em um fundo de vale. Ali na rua 6 Viab, no frente número 157 e 167, tem uma família ali, que segundo as informações e as várias denúncias que tem no 81 da Polícia Militar, estão realizando o tráfico de drogas naquele local, se utilizando o fundo de vale que tem em frente à residência, para condicionar essas drogas. Na data de hoje, a equipe fez uma incursão lá, para encontrar essas drogas. Enquanto a gente fazia as buscas ali, a campana ali, que é a Gislaine, segundo as informações, cuidando ali para o pessoal não mexer, ela percebeu a movimentação lá dentro, começou a gritar de longe com a gente lá, falando que... Ela não sabe, pelo jeito não viu que era a polícia, que estavam mexendo na droga e tal, que segundo ela ia chamar os moleques para dar tiro na cara de quem estivesse lá mexendo. Foi abordada lá, identificado como policial. Ela falou que... Não, pensei que vocês estavam mexendo nas coisas, mas não quis falar o que seriam essas coisas. A gente já sabia que era a droga e que ela participava dessa situação. Essa senhora que foi conduzida ali, a princípio, é a sogra de um dos adolescentes ali, que faz parte dessa família. Ela foi trazida, a princípio, como testemunha e salve, melhor entendimento da autoridade policial. E na casa da adolescente, filha dessa senhora, que está aí como testemunha, foi encontrado mais algumas porções de maconha, ali na rua Paulo Bulique. Que são, segundo a menor dela aí, já que ela é a esposa desse outro menor, que é também adolescente. Então, eles estavam praticando o tráfico de drogas ali. O adolescente e a mãe dele conseguiram se evadir da residência lá. Agora está sendo repassada toda a situação para o delegado, assim como todas as denúncias detalhadas que tem de todo o funcionamento daquela situação ali. E vai ser o melhor entendimento dele agora, lá da delegacia do adolescente, o doutor William, que vai decidir o que vai fazer com esse pessoal aí. Lembrando que a polícia, principalmente vocês que estão na P2, não chegam ali de cara e já vão pegando a droga e já achando que pertence a alguém. Existe todo um trabalho de levantamento e, assim como você disse, foi feita uma campana. Ou seja, se essas pessoas foram trazidas pela delegacia e, principalmente, a Gislaine Aparecida está sendo acusada do tráfico de drogas, é porque vocês observaram muito bem a situação antes de fazer a abordagem. Em várias outras situações, nós já estivemos lá na mesma residência, verificando as mesmas denúncias, abordando as mesmas pessoas. Então, hoje, nós encontramos a materialidade que era a droga, era o que faltava. As denúncias, nós temos todo o trabalho de levantamento já tinha sido feito, só faltava a materialidade que foi encontrada hoje, toda aquela droga ali. E pedimos para as pessoas aí que fazem as denúncias, que são muitas, lá do Jamil Dequeche, não só de lá, como de outras áreas também, que continuem fazendo as denúncias lá, que é através dessas denúncias, dessas informações, que nós chegamos à apreensão de toda, né, de droga e à prisão das pessoas que são responsáveis pelo tráfico. Aí, né, então, diante de tantas evidências assim, já não sei não se a autoridade policial vai entender desta forma, que vai entender alegações, a alegação delas também, né, vai pelo menos achar que o que elas estão falando é verdade. Não sei não, hein, é difícil acreditar.